Música Quem tá gostando, levanta a mãozinha e faz barulho aí Que coisa boa, que felicidade cantar pra vocês Que honra voltar aqui mais uma vez, gente Ó, mas pra deixar esse momento mais especial, mais lindo Eu quero fazer essa canção Que por todas as cidades de onde eu venho passando A galera canta do começo ao fim Eu tenho certeza que aqui em Camusim não vai ser diferente Mas antes eu queria fazer uma perguntinha pra vocês O contrário de oi é o que, gente? O contrário de oi é tchau E lembrou de quem te... assim, ó E fez tudo ao contrário pra me deixar mal E o bom... foi mal, foi mal, foi mal Tchau Calma Tchau, agora não Vamos curtir muito Vamos curtir muito E peraí, será que eu tô rindo hoje? De quem se quer deixou? De quem se quer deixou E bateu a porta forte Mas não foi você que falou que era Em uma semana você já parava em tédio Achou terminar Como viveram do meu pé Se lembra Curtiu a liberdade Eu fiz semana E cadê? E nessa hora o coração... Alô, viu? 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 Música